Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2020 Modo Maitinho, vamos embora Partiu o último grande prêmio, o grande prêmio de Abu Dhabi, próximo vídeo já vamos ter a apresentação do novo carro Caso vocês tenham alguma sugestão de cores ou design, diga aí nos comentários, tá? Se for muito legal, tiver uma ideia legal por trás, eu posso trazer também, fechado? Bom, vamos lá então, seguinte, temos aqui muitos dias na agenda, então vamos preencher Depois vamos nos preocupar com o dinheiro, vamos nos preocupar com o dinheiro ali também Tá, eu venho sempre buscando aprimorar o segundo piloto, então vou manter isso Vamos também Visita de imprensa do segundo piloto Só que eu não entendo muito o que significa, mas dá mais 400 para nós ali Esse daqui dá 400 de equipe, sempre de preferência para a equipe aqui no Maitinho Bom, vou pegar esse de piloto, e aí vai ficar faltando um mesmo, mas não tem problema não Fechou? Tá, deixa eu só ver mais uma coisa aqui Você não tem dinheiro suficiente para pagar a renovação, mas a renovação não é agora, eu acho Tá, temos ali, ó, 14 dias, é isso? Segunda-feira, dia 30 de novembro É, mano, é logo menos, hein? Ih, velho, eu acho que não vai rolar Eu acho que não vai rolar ficar com o Norris Porque o valor dele ali, que eu preciso pagar Ah não, são 12 milhões, eu acho que entra alguma coisinha ali Eu acho que, bom, temos 14 dias para pagar o Norris, velho Complicou, hein, mano? Complicou Cadê o dinheiro que recebemos de ser campeão mundial, não tem? Ganhar construtores, tem nada disso? Da hora, hein? Bom, bora aqui então voltar, avançar aqui o tempo Beleza, então deu ruim mais uma coisa ali, ó Tá, tá complicando o negócio, hein? Mas vambora, grande prêmio de Abu Dhabi, circuito de Asmarina Última corrida aqui dessa quarta temporada Então vambora Beleza, vamos abrindo aqui a volta Nessa pista que eu detesto Mas o modo carreira Final vai ser aqui, né? Então já vamos aproveitar para treinar aqui no modo Maitim A outra coisa, sobre o modo carreira A enquete lá no Instagram, tá? Vou deixar o Instagram aí na descrição Vá lá e votem Para saber se vocês querem que eu saia ou que eu fique na Mercedes E aí já se for para sair Eu já coloco a enquete das equipes também Não faço ideia como está a volta até agora A ruim eu acho que não está não Não faço ideia como está a volta até agora É isso que não está faltando Eu já coloco a enquete de Black Bora mano, pra fechar, pra passar com o tempo de um 34-4 Sexto lugar por enquanto, vamos passando para o Q2 Beleza mano, vamos lá então, passamos em sexto, Norris passou ali em primeiro Ficaram de fora então Russell, Magnussen, De Vries, Latifon, Câmara e Caldeirão Vambora, partiu Q2 Beleza, então sistemas de freios ali, será que é o dinheiro já interferindo mano? Não temos dinheiro pra nada né, nem pra pagar o Norris, temos dinheiro Que fase da Gurgel Bom, acho que ganha um dinheiro, não ganha por ser campeão? Dos construtores e mundial de pilotos, será que não? Digam nos comentários quem souber Bora aqui dar uma leve, uma acelerada pra sair ali Bom, nossa, vou avançar aqui mesmo Quase eu não consigo frear tempo, tão rápido que estávamos ali Ô tio, timidade hein? Ferra não hein? Não me ferrou, me ajudou né? Se você puder estar no mesmo lugar, no Q3 eu agradeceria viu, Giovinazzi Giovinazzi, eu vi Giovinazzi quando eu vi a maioria dos pilotos Na Fórmula 1, lá no último GP do Brasil Siga lá no Instagram, tem uma abinha lá nos stories Que ficam fixados, tem Fórmula 1, 2019 e 2018 Tem vídeo com o Vettel, com o Giovinazzi, com uma galera lá Quem não viu, dá uma olhada Vamos pra fazer a volta mais rápida, 1,338 E aproveite também pra votar na enquete lá do modo carreira Fechada? Não sei se vai ter enquete, alguma enquete do MyTeam Mas se tiver, é lá também Bom, vamos passando, bora aqui, dá aquela acelerada Bom, passamos então em quarto lugar, Nova Espaçola em primeiro Ficaram de fora então, Richardo, Sainz, Kivet, Okun, Aitken e Giovinazzi Exatamente Giovinazzi, bora, parte o Q3 Beleza, vamos lá então mano Já estamos aqui no Q3 Já dá uma leve acelerada aqui E vamos lá para a pista Beleza, vamos lá abrindo aqui a volta Beleza, Beleza Eu nem tentei pegar muito o vácuo do Stroll. Para não me complicar, esses botos são meio loucos. Ah, bem demais agora. Bora, mano, para fechar, para passar com o tempo de 1.33, 450. Por enquanto, pegando aqui a polha. Nunca tinha visto esse ângulo aqui, o estacionamento de Abu Dhabi. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Norris, Luiz e Sérgio Pérez. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Beleza, até então. A poli fica com o Norris. Baita volta ali do Norris. Ficamos em segundo. Terceiro lugar, Pérez. Quarto, Bottas. Quinto, Verstappen. Sexto, para o Stroll. Sétimo, Gasly. Oitavo, Hamilton. Nono, Albon. Décimo, para Charles Leclerc. Vamos embora. Parte última coisa dessa quarta temporada. Grande prêmio de Abu Dhabi. Modo Maitim. Vamos embora. Sejam todos bem-vindos ao circuito de Yas Marina na despedida de mais uma temporada emocionante da Fórmula 1. Tivemos um ano espetacular que termina em um circuito que já foi palco de muitas glórias e tristezas em seus poucos anos de atividade. É hora de encerrar a temporada em grande estilo. É hora do grande prêmio de Abu Dhabi. Hoje os pilotos vão correr em Yas Marina, percorrendo 21 curvas e 5,5 km em cada volta. Existem algumas oportunidades de ultrapassar, com retas longas e zonas de DRS em dois pontos, nas curvas 8 e 11. Então, vamos ver muitas disputas acirradas, muita velocidade e muita emoção nas próximas voltas. Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Vamos falar sobre Ruiz. Que temporada que ele teve. Um título merecidíssimo. E agora, com a taça no armário, a pressão será bem menor para a prova. É um título muito merecido. E embora não tenha sido uma temporada perfeita, foi consistente e bem administrada. Estou torcendo para que ele nos dê uma bela apresentação hoje, agora sem a pressão pelo campeonato. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Lando Norris fez uma volta fantástica ontem e vai largar na primeira posição. E Ruiz completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos... Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Beleza, vamos lá então, mano, para a largada. Estratégia é essa, tirar um pouco de combustível. E vamos lá, mano, para a largada. Beleza, vamos lá para o lado ali do Norris. Norris é o primeiro, estamos no segundo. Pérez é o terceiro. Vamos lá. Norris hoje não veio na estratégia Norris dele, né? É uma antiga ali porque não ia ter muita tangência ali não, né? Primeira volta, sempre um pouco mais complicada, mas uma primeira volta por enquanto tranquila. Segundo lugar. E nós vamos abrindo, hein? E nós vamos abrindo, hein? E nós vamos abrindo, hein? Vá, primeira volta completada, só tem carro de azul ali no mapa, vocês podem ver, né? Todos os primeiros ali, ou cores mais puxada para o azul, né? Eita, não, 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 não! Ah, mano, olha, é inacreditável, viu, mano, meu Deus, essa pista não dá, velho! Caraca, mano, tá tudo tranquilo, tá tudo, olha, eu já perdi o número de vezes que eu bati nessa curva aqui, né? E aqui, né, quando você tá numa, não é nem dificuldade, quando você está ali no dano realista, qualquer pancadinha é isso! Aí, acabou, mano, acabou o bom que é, vamos para o modo carreira um pouco mais esperto, né, talvez, ainda mais em relação a essa curva aqui, mas, modo Maitim, vamos terminando! Bom, fomos campeões, né, as duas últimas corridas não conseguimos pontuar, mas somos campeões, mais ou menos como o Flamengo, né? Foi campeão perdendo, nossa vida tá assim, aqui no modo Maitim, mas já vamos até a apresentação para o próximo vídeo de um novo carro, e aí, nova temporada, E aí sim, volta, né, aquela, aquela concentração, pode ver que até os patrocidadores já tiraram aqui da Gurgel! Bateu, bateu forte, bateu forte, hein, mano? A partida leve, não! Bom, tá aí então, mano, a última corrida não foi boa, mas como eu disse, né, o título tá garantido tanto mundial de construtores como de piloto, a sensação na boa, pelo menos o Móveis venceu! mas eles vão começar o inverno de cabeça erguida, depois da vitória categórica de hoje. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. Aí vem o Top 3 abrindo caminho até o pódio para o que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1. Beleza, tá então, vem-se Lando Norris. Landinho vem-se mais uma, com Verstappen, segundo Bottas, em terceiro. Mano, Abu Dhabi, vocês podem ver, eu acho que eu bati tanto em Abu Dhabi, porque geralmente eu chego em Abu Dhabi sem muito o que fazer, né, como foi hoje. Mas no modo carreira, temos muito, hein, temos muito a fazer em Abu Dhabi. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. O campeonato de construtores já está praticamente decidido neste ponto. Mas vamos dar uma olhada na tabela mesmo assim. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Beleza! Até então foi para a conta o grande prêmio de Abu Dhabi. Junto vai também ali a terceira, a terceira não, a quarta temporada. Lando Norris, então, vence com a volta mais rápida. Verstappen, segundo, botas, terceira, Stroll, quarto, quinto, Gasly, sexto, Pérez, sétimo, Hamilton, oitavo, Albon, nono para o Kivet, décimo para Daniel Ricciardo. Bom, classificação, então, ó, três pontos aí, velho. Três pontos ali, já éramos campeão, né, desde ali do México, mas foi apenas três pontos ali, o finalzinho, já que as duas últimas não pontuamos, né. Bom, classificação dos construtoras, Gurgel Alhé vence com 737 pontos, 231 pontos à frente da Mercedes. Bom, vamos dar uma olhada dos números aqui, então, dessa quarta temporada aqui do modo Maitin. Foi um desempenho incrível. Ah, foi. Aposto que você está satisfeito. Nossa, estou, estou em êxtase, foi sensacional. Essa noite você vai comemorar com o seu companheiro de equipe depois da vitória dele? Vou pagar, vou pagar, vai. Por que você acha que não foi tão veloz quanto o seu companheiro de equipe hoje? Porque eu bati? Obrigada pelo seu tempo. Ah, eu de nada pelo meu tempo, mas espero que mude ela também no Fórmula 2021. Não aguento mais ter me olhado por causa dessa mulher, viu, velho? Bom, beleza, então, tá aí. Não temos dinheiro? Temos. Nossa, mas temos, mas é assim. É no limite dos limites dos limites, tá ligado? É muito, muito no limite. Então, eu falei, né, que eu iria renovar com o Norris, pelo menos aí, mais uma temporada. Já que o Norris fez o que tinha que fazer ali, né? O cara foi muito bem. Não sei se eu faço uma enquete, se vocês estão comigo. Seguinte, como tá demorando demais pra carregar ali, eu vou fazer uma enquete lá no meu Instagram. Então, vai ter a enquete do modo carreira, vai ter a enquete também do modo maitinho. Fechado? Vão lá, votem para definirmos aqui. Se vocês querem que eu fique com o Norris, ou que eu pegue um outro piloto, sei lá, Hamilton. O problema é que não temos dinheiro, né, mano? O grande problema é esse, tá? Não temos dinheiro. Então, o Hamilton é um piloto muito mais caro. Vamos até dar uma olhada. Quanto que seria o valor do Hamilton? É 22 milhões. Não tem como, mano. Agora, eu poderia contratar quem? Norris? Só o Norris. I can... É, vamos continuar com o Norris. Não vou nem fazer a enquete. Então, participe da enquete do modo carreira. Vamos aqui renegociar com o Norris. Espero que não peça mais, né? Deixa eu ver. É 12,13. Eu já não posso. Tem que ser risco média. Espero que ele aceite. Senão, vamos ter que ir de Aitken, hein? Boa. Você teve sucesso em negociar para que o Norris se junte à sua equipe. Mano, deu, deu, deu. Deu medinho, hein? Imagina se não desse. Nossa, velho. Aitken, imagina? Ia ser complicado. Bom, temos 552 mil ali no banco. É, que faz, hein, mano? Talvez alguns de vocês aí em casa tenham mais dinheiro do que a Gurgel tem nesse momento, mano. Tá, antes eu vou fazer aqui as atividades, já que foi uma corrida que não durou muito tempo. Sempre dando... Ah, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa. Não tem um de 4. Vamos colocar esse de 4 aqui. Agora sim, eu coloco simulação. Isso tem um de 2. Isso daqui daria o quê, né? De boa. Equipe ou experiência? Chega também, né, velho? Vamos lá daqui para a equipe. Beleza, show de bola. Temos a entrevista também, né? No final de temporada. Então, bora aqui avançar. Beleza, vamos lá então para a entrevista. Estamos no QG da nossa mais nova equipe de Fórmula 1. Temos muito o que conversar, então eu vou direto ao assunto. Como dono da equipe, você implementará as ordens da equipe se seu segundo piloto ameaçar suas chances de título? Ah, não, como eu não fiz nessa temporada, né? Não prejudiquei de jeito nenhum o Norris ali. O progresso do seu segundo piloto parece ter estagnado. Você está desenvolvendo ele o máximo que pode? Você acha, mano? Acho que ele teve uma evolução muito grande até. Foi o segundo colocado no campeonato, 3 pontos atrás apenas. Temos lutado para conciliar tudo isso, mas não há nada para isso. Acho que não tem nada para se preocupar, hein? Você conseguiu negociar contratos com novos patrocinadores. Qual a importância dessa nova injeção de dinheiro para a equipe? Bom, no momento ali, é mesmo a durabilidade. Quando você está em uma das principais equipes, sente que há menos pressão ou até mais? Sempre a pressão, né? Você tem que se concentrar no que está à frente e quem está atrás. Não? Agora que atraímos patrocinadores como a Zanzari, a pressão é muito menor. Não, mais pressão, agora as pessoas sabem o que esperar. Vamos nessa, sempre a pressão. Lando Norris teve muito sucesso em sua carreira júnior. Você o vê como um prodígio e futuro campeão? Bateu na trave, né? Ele tira 110% dos carros que pilota, ele é um futuro campeão, ele é jovem ainda, mas é um dos melhores pilotos do grid. Vamos transformá-lo em um campeão. Muito obrigado por nos convidar, isso está sendo fantástico. Beleza, estamos aqui de volta. Bora aqui avançando o tempo. Vamos aí para o final da temporada. E aí, próxima temporada, novo carro, hein? E as novas peças já foram fabricadas e a gente vai poder usá-las no próximo grande prêmio. Beleza, senhor Jefferson. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Vamos terminar aqui essa quarta temporada e vamos nos encaminhar para a quinta temporada aqui no modo My Team. Tá, dinheiro ali do patrocinador primário, algum outro dinheiro ali que acabou entrando, 72,41 milhões. O final. Infelizmente, não dá para ficar vendo naquela tela, ou dá? Não, não dá para voltar ali. Vitórias. Olha, o Norris teve mais vitórias, hein? Foram 10 vitórias para o Norris contra a 8, nossa. Polis, 10 do Norris contra a 6, nossa. Em pontos vencemos. Em campeonato também. Nós vencemos. Campeão dos pilotos. Campeão dos construtores. Que vacilo. Eu não pudei para o lado ali, né? Para dar uma olhada no que ganhamos dos patrocinadores. Tô tentando, mas não dá. Que pena, hein, mano? Que triste. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Já estamos aqui nessa tela, que é onde vamos fazer a criação do novo carro. E aí no próximo vídeo, né? Já teremos aí a criação. Como eu disse, dicas aí nos comentários, tá? Dicas de cores, design e tudo mais. Tanto de macacão, como também do carro. E também do capacete. É só vocês deixarem aí abaixo. Fechado? Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui, mano. Aguardem o próximo vídeo. Uma nova temporada com tudo novo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Se inscreva, caso eu não seja inscrito. Deixa o like, caso não tenha deixado o like. E é isso. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho